A Guarda Civil Municipal prendeu um casal com mais de 132 pedras de craque em um abrigo improvisado na Praça da Liberdade, bem no centro de Teresina. A mulher que estava grávida era quem estava na posse desses pacotes, né? Que coisa, hein? A Ana Paula Barreira traz a informação. Triste informação na máquina de fazer audiência. Balanço geral! O casal foi preso durante ações de fiscalização da Guarda Civil Municipal. Com eles foram apreendidas 132 pedras de craque. O que mais chama a atenção é que a mulher está grávida e vive em situação de vulnerabilidade. Com ela foi encontrada a maior parte dos entorpecentes. Eles foram levados para a central de flagrantes e seguem a disposição da justiça. A equipe fazia deslocamento para uma praça do centro, chamada Praça do Flipiza. Quando um popular disse que tinha uma pessoa em situação bem suspeita, aparentemente traficando, vendendo algum tipo de ilícito. A guarda foi fazer a avaliação e encontrou duas pessoas. Na abordagem, eles acabaram descobrindo que tinha muito dinheiro trocado com uma pessoa. Lá tinha uma moça que estava grávida. A gente desconfiou. Na desconfiança, a gente pediu apoio a uma outra equipe, que lá constava uma FEM, que a gente chama de FEM, uma guarda do sexo feminino. Onde, ao chegar no local, ela fez a busca pessoal na senhora que estava grávida e foi encontrada com ela 102 pedras a uma substância análoga ao tráqueque. Diante da situação, a gente fez o levantamento e viu que se tratava de um crime de tráfego, a gente levou para a delegacia para fazer os procedimentos legais. A gente vê essa época também que está aumentando bastante a movimentação nas casas, nos imóveis abandonados ali, né? Sim, sim. A guarda recebeu essas informações através dos próprios moradores, alegando que tem muitas pessoas em situação de rua fazendo uso dessas casas abandonadas. A gente conseguiu entrar em contato com pessoas da Polícia Civil, onde eles estão fazendo esse trabalho de tentativa de fechamento. A gente faz o trabalho mais preventivo, mas também sempre ajudando e sempre à disposição da população em casa, se tiver alguma situação suspeita e precisar de algum apoio, algum meliante invadindo alguma casa, e a gente está sempre à disposição.